Nesta quinta rodada nós temos um clássico, o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo domingo no estádio do Pacaembu, então vamos iniciar o sorteio por esta partida e sete árbitros vão participar do sorteio do clássico entre Palmeiras e São Paulo. Vamos conhecer os sete árbitros. Número um. Árbitro número um é o Luiz Flávio de Oliveira. Dois. Com o número dois está o Wilson Luiz Senemi. Três. Bolinha número três para Flávio Rodrigues Guerra. Quatro. Bolinha quatro, Antônio Rogério Batista do Prado. Cinco. Com o número cinco, Guilherme Sereta de Lima. Seis. Com a bolinha número seis, Leandro Bízio Marinho. Sete. E com a bolinha de número sete, o Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Então, as sete bolinhas do Globo. Assim que o Globo parar, nós vamos conhecer o árbitro do jogo quarenta e sete deste Paulistão Chevrolet 2014 entre Palmeiras e São Paulo. Número um. Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira vai apitar o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira.